Salve, meus amigos. Os pilares democráticos ruíram e a democracia foi destruída. Você deve estar se perguntando aí do outro lado. Se foi pelo fato de um ministro ter determinado a prisão de um deputado federal por conta de suas opiniões. Não. Segundo os iluminados, alguns dos iluminados da Suprema Corte, foi pelo fato da palavra proibida ter sido dita. A palavra que ecoa como um manta nos quatro cantos e deve ser amaldiçoada quando pronunciada apenas uma vez a cada quarenta e oito primaveras. É, eu tô falando mesmo é do tal do AI-5, que ninguém apoia. Depois nós vamos conversar o PORC. O mais curioso a respeito das atualizações sobre o caso Daniel Silveira é que o pessoal ainda não parou pra pensar a própria, não digo nem a base, mas os próprios parlamentares não pararam pra entender que eles estão entregando de bandeja com a garantia constitucional a sua própria imunidade. Tudo pelo objetivo final que é acabar com o Bolsonaro. Objetivo final não. Um dos objetivos, né? Uma das etapas. Aí, meus amigos, quando nós vemos isso aqui, a prisão de Daniel Silveira, onde seis partidos pediram a cassação do conselho do deputado do conselho de ética. Lembra que eu falei disso aí ontem? Pois é. Tá aqui. Agora dá a teoria da conspiração. Tá aqui a conspiração. As legendas, vocês sabem quais foram. PCdoB, PSOL, PT, toda esta cambada que pra nada presta, tá aí pedindo a cassação do deputado por conta de suas palavras. E o pior, não existiria melhor momento pra Luiz Barroso, o Barrosinho, fazer uma outra besteira, outra caca. Sabe o que ele fez? Agora, ele simplesmente decidiu não prorrogar o afastamento de Chico Rodrigues, do DEM. Lembra dele? Aquele boizinho que tava lá, a polícia chegou, a polícia federal chegou e foi fazer uma batida em sua casa e pegou dinheiro em tudo que foi lugar, tudo que era lugar tinha dinheiro. Ele olhou e falou, rapaz, se eu preciso mesmo é pagar um pessoal ali, o pessoal que trabalha pra mim, eu tô tão preocupado, já sei. Eu vou pegar 30 mil reais, vou fazer um rolinho, vou enfiar no carretel. E enfiou no meio da... É este, deste cara que eu tô falando. Neste momento, não existirá o melhor momento. O cargo, a posição dele, o exercício de sua função vai ser devolvido. E sabe qual foi a punição de Barroso? Afastou Chiquinho da comissão de combate à pandemia. Nossa, meu Deus. Eu não sei se eu fico mais assustado pela insignificância da penalidade ou se pelo fato do Supremo Tribunal Federal está envolvido, interferindo mais uma vez dentro de uma casa legislativa. Afasta um indivíduo de uma comissão. Mas tudo bem. Meus amigos, as coisas não estão simples. Conversei com muitas fontes dentro do Congresso Nacional e a primeira impressão, a primeira visão que se tinha é que nós teríamos aí pouco mais de 300 votos pra poder revogar a prisão do Daniel Silveira. Mas as coisas mudaram. o vento mudou e está soprando o contrário. E por quê? Porque além da base tem os rancorosos. Sabe? Tem um pessoal que é mal amado. Aquele pessoal que guarda rancor. Raiva. Parece coisa readumindo do buchão. Aquele pessoalzinho do PSL. É. Aquele pessoal do PSL que teve a gravar tudo bem que o Daniel Avacalhou pegou, gravou a reunião e foi bem de ter gravado porque estão sacaneando traindo o nosso presidente. Mas lá, meus amigos, o pessoal agora está querendo se vingar e se necessário for. Querem sacrificar o próprio direito, a própria imunidade parlamentar em nome da vingança. Amigos, até o Centrão chegou com a proposta diabólica. O Centrão chegou e fez uma proposta ao Daniel Silveira que recusou e de imediato o Centrão chegou e disse, deixa eu te falar, Silveira, basta você se afastar por seis meses e nós vamos revogar a tua prisão. O Daniel Silveira olhou e falou, rapaz, vai tentar o cão com o Reza, vai arranjar o que fazer que eu não quero isso aí não. Mas resumindo a ópera, o que é que deve acontecer? Quais são os passos? Meus amigos, o cenário atual está para a manutenção da prisão de Daniel Silveira pela própria Câmara porque agora na audiência de custódia já foi mantida e na Câmara dos Deputados a prisão também infelizmente deve ser mantida. Mas em seguida deve ser aí relaxada ou pelo menos concedida uma liberdade provisória no caso que relaxamento é quando a prisão é ilegal. Alguma falha na formalidade. Então uma liberdade provisória deve liberar o STF deve liberar o Daniel Silveira botar uma tornozeleira no pé e fazer o mesmo que fizeram com Oswaldo Eustáquio. Calá-lo. ceifar a sua voz. Devem proibí-lo de utilizar redes sociais entrar em contato com os parlamentares exercer sua atividade política é neste rumo meu amiguinho que o negócio deve ir. E vocês veem podem ver que um dos ministros ele é no mínimo no mínimo no mínimo se olha pra cara dele você vê que ele é alta assim você tem não digo o que ele é mas você pode ter o direito de ter a convicção que ele é altamente perturbado parece mesmo que ele pegou foi um pacto com o capeta não parece que ele fez um pacto com o capiroto com o lavascoxa com o chifrudo tem um rumor que tá dizendo aí pelos bastidores da política que o cão tá revoltado com a situação o cão tava só mexendo lá o caldeirão olha e fala rapaz que coelha o que o xinguim tá fazendo que loucura é essa que diabete é isso aí e foi ver rapaz como é que ele mandou prender o Silveira esse cara é doido cão Rafa foi no PROCON meu amigo pra devolver a alma deste condenado aí rapaz eu pensei que era a alma de um iluminista tem tanta coisa tem cargo no STF tem poder deixa até o animal reproduzir mas não não é o suficiente não dá isso aqui não vale um big big esta alma aqui o cão tá transtorno o cão tá indignado ele mesmo tá quase indo convencer algum deputado que também venderam a alma pra votar a favor de Silveira só pra ser vingado do Alexandre Moraes meus amigos brincadeiras à parte aqui veja a gravidade se metade do que eu vou ler aqui a vocês for verdade nós já estamos num pós numa fase de pós crise institucional nós já estamos aqui na casa do cacete mesmo você observe aqui você sabe que este negócio esta conversa de democracia não passa de um golpe o golpe chamado democracia onde utilizam a palavra democracia pra fundamentar qualquer loucura você veja você veja onde uma democracia tão incrível onde você é proibido de ser contra a democracia eu não sou contra a democracia eu sou pro-democracia mas eu entendo meu amigo que por exemplo o ANCAP o ANCAP prega o fim das instituições ele é contra uma certa forma a estrutura do estado ele tem direito de ser ANCAP porque que ele não pode daqui a pouco vocês estão ceifando não pode mais ser isso não pode mais ser aquilo mas quando você vê dentro da estrutura do poder dentro das instituições um ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello chegar e dizer o seguinte ele avaliou e disse Marco Aurélio segundo aqui uma revista do Oeste disse o seguinte Marco Aurélio escancara combinação do Supremo Tribunal Federal para a votação da prisão de Silveira o decano do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio afirmou que são grandes as chances de os ministros do STF terem combinado a prisão do deputado Daniel Silveira isso porque o plenário ratificou rapidamente a decisão de Alexandre de Moraes eita inergúmina abre aspas não tivemos aquelas ladainhas eles conversaram entre si não falaram comigo porque eu mesmo que não admito conversas na minha vida não quero estar atrelado a nada quero estar solto na bancada livre leve sem camisa como mamilo de fora não é não baitula aqui não tenho a menor dúvida de que os ministros combinaram confirmariam a prisão não somos ingênuos vocês tem noção da gravidade do que é isso aqui é como se qual é como não segundo o ministro Marco Aurélio ele tem certeza plena convicção de que os ministros se reuniram o Alexandre começou a ligar pra todo mundo falou olha é o seguinte o cão tá com raiva aí o diabo tá com raiva vou precisar do apoio de vocês né o demônio secundário aí tô precisando do apoio de vocês pra poder manter a prisão do Daniel Silveira vou decretar a prisão vou manter como é que a gente vai fazer eu não sei se Alexandre de Moraes tem alguma coisa comprometedora dos outros ministros pelos bastidores da política dizem que sim inclusive até nude se é verdade ou não meu compromisso é com a informação minha fonte eu não revelo mas nem amarrado pelos homens então meus amigos vamos lá o Supremo Tribunal Federal dizendo Marco Aurélio de Mello que também disse que o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nenhum tipo de acordo ele não pretende mudar nenhum modo de agir ele pergunta qual o tipo de acordo nós vamos fazer nós somos a última trincheira da cidadania nós somos almas nobres pessoas honradas que nos abraçamos confraternizamos nos beijamos nos lambemos nos apalpamos já ficou meia coisa mas você observe aqui que ele diz que Arthur Lira que tem que decidir com seus pares sobre a prisão de Daniel Silveira mas não não é assim que esta narrativa funciona de jeito nenhum porque meus amigos pelos bastidores aqui eu digo a vocês Arthur Lira está fazendo o que pode para colocar em pauta que até o momento não foi o planejamento era 10 horas da manhã do dia de hoje colocar em pauta deixar tudo tranquilo e calmo mas infelizmente não foi está se dando tempo para tentar convencer os líderes partidários a revogarem a prisão a não manterem a prisão do Daniel Silveira então Arthur Lira pelo menos até o momento ele está ali fazendo o que lhe é devido não caiam na esparrela na narrativa da esquerda desse site espirante aí pois bem então meus amigos aqui eu quero mostrar para vocês que Marco Aurélio como eu estava dizendo é um indivíduo maravilhoso ele mesmo disse que nunca viu em um vídeo um ataque tão grotesco às instituições ao STF que é maravilhoso cheiroso empoderado não viu não engraçado né e isto é um justo é um homem honrado o papo mesmo esperto mesmo foi um olhado rap que vendeu droga e ficou em silêncio e agora está em liberdade eita mar está vendo só Silveira se tivesse vendido droga e não tivesse falado nada estava aí meu amigo soltinho nas praças mas tudo bem se liga meus amigos vamos lá deputados estariam sendo chantageados esta notícia aqui é do crítico nacional e é de uma gravidade extrema onde é dito que os deputados estariam sendo chantageados para votar contra o Daniel Silveira segundo as fontes do crítico nacional os deputados foram alvos estão sendo alvos de chantagem que seriam aqueles que tem processo e andamento da instância máxima ou seja no STF ou pelas mais variadas razões algumas estão pleiteando uma indenização porque são muito bonitos outros estão pleiteando uma indenização porque contribuíram muito com o país outros estão apenas doando dinheiro na ação mas é claro que não é tudo é corrupção a maior parte é corrupção lavar dinheiro caixa 2 caixa 3 rapaz os caras estão inventando até caixa 3 mas se liga aqui então os deputados segundo a notícia estariam recebendo recados de que se votarem para o cancelamento da prisão de Daniel Silveira seus respectivos processos terão andamento e isto bate com a informação que eu dei antes de ontem para vocês aqui em vídeo que pelos bastidores da política alguns parlamentares terão chegado a mim e dito a mesma coisa agora a responsabilidade está com eles pois bem aliados olha só a narrativa você não ouse cair nesta conversa aqui isso me enerva olha lá aliados aconselham Bolsonaro a abandonar o deputado bolsonarista Daniel Silveira preso por ataques ao STF engraçado logo depois o condenado do mesmo site posta Flávio Bolsonaro é fiador da libertação de Daniel Silveira onde participaram de uma reunião Daniel Silveira Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro para fazer a tratativa e Flávio Bolsonaro como fiador disse o seguinte não fique tranquilo fique tranquilo pode libertar que eu garanto assuma este rabo pode deixar comigo deixe tranquilo no mamilo que eu vou puxar as rédeas do Daniel Silveira para ele fazer mais besteira amigo quem é que cai nisto só se você for abestado se tiver algum atraso mental está aqui nada mais é do que a própria esquerda sabe aquele pessoalzinho da nova esquerda agora que já está até velha os antigos isentões é este tipo de gentinha este tipo de gente este tipo de quadrúpede este tipo de esta cambada de devasso e ficam promovendo este tipo de narrativa tentando entenda que toda vez colocam qual é o sentido de um jornal de um blog um site um portal esquerdista colocar alguma coisa para nos beneficiar dizendo que Bolsonaro está fazendo algo contra aquilo que a gente queria que ele fizesse não tem sentido nenhum meu amigo é a mesma coisa quando colocam lá ah Bolsonaro disse que vai se afastar da militância para sempre tá bom e por que que estão avisando a gente só é parar um pouco e observar nós não temos mais direito de ser tão ingênuos nós não nós perdemos esse direito lá atrás nós não temos mais direito de ficar bancando os idiotas nós temos que corrigir os erros do passado agora quando eu digo para corrigir os erros do passado não é só para corrigir os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro que aí já é idiotice então meus amigos as novidades envolvendo Daniel Silveira são estas hoje a situação de Daniel Silveira não é favorável mas ela vai ser resolvida de alguma maneira seja pela libertação aí com as condições o que por si só já é um absurdo meter uma tornozeleira num deputado federal vocês estão de brincadeira vocês estão de sacanagem meus amigos eu digo a vocês muitos perguntam Mauro e até onde isso vai? até o momento que Deus disser chega neste momento você pode vir com quem for não interessa de onde venha o negócio vai resolver de uma maneira ou de outra como não passe mágica e tem gente que ainda vem frescar que eu adoro a pessoa ai Mauro não sei o que Deus não sei o que Deus tem mais coisa para fazer não sei o que mas é o seguinte você acredita no seu Deus e eu acredito no meu beijo no coração pessoal nos vemos amanhã até breve não sei o que 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 não sei o que